O tempo que passei no ventre foi a melhor coisa que me aconteceu Já na formação dos nove meses me relacionava com a voz de Deus Ouvia mas eu não falava, sentia mas não enxergava Até que um dia tive que abrir os olhos da inocência pra encarar a dor A dor de tomar vários tombos até conseguir sozinho caminhar A dor de não ter um brinquedo quando os meus pais não podiam comprar E foi assim que conheci a felicidade num papel Fizeram pra mim um barquinho, um aviãozinho Já fui marinheiro e já voei no céu Fazia bola de sabão, já brinquei na chuva linda de verão Já fiz um carretel de linha ou de uma latinha, o meu lindo cão Não conhecia a internet, podia até brincar na rua E a noite eu contava estrelas, vigiava a lua Não posso me esquecer do vento que eu fui gerado Minha vida é de Deus um legado Teus valores não serão modificados O mundo não irá roubar minha felicidade Eu não troco o berço da simplicidade Por esse vazio da tua realidade Pode um homem morar no palácio, viver no deserto e não se perder Quando ele interpreta a vida assim pelo que é, sem depender de ter E que eu tenha bem mais que lembranças Que eu seja o que Deus quiser Sinto ele ainda me gerando, ainda me ensinando a ficar de pé Se eu deixo a vida me levar, perco o equilíbrio, logo vou cair Esse mundo me oferece asas feitas ilusões E quem não quer subir, ainda vem que conhecer A felicidade no papel Fizeram pra mim um barquinho, um aviãozinho Já fui marinheiro, já voei no céu Fazia bola de sabão, já brinquei na chuva linda de verão Já fiz um carretel de linha, ou de uma latinha, o meu lindo carrão Não conhecia a internet Podia até brincar na rua A noite que eu contava estrelas, vigiava a lua Não posso me esquecer do ventre que eu fui gerado Minha vida é de Deus um legado Meus valores não serão modificados O mundo não irá roubar Minha felicidade Eu não toco o berço da simplicidade Por esse vazio da atualidade Vida sem fim Vida sem fim Vida sem fim Minha vida é de Deus um legado 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 Minha vida é de Deus um legado